Quem a gente casa, quem a gente mata e quem a gente beija? Brad Pitt, George Clooney e Justin Bieber. Tem que ser esses três? Tem que ser esses três. Gente que saia justo, vamos lá. Isso que é incrível, gente, não dá nem pra editar. Você imagina com um brasileiro, que problema. Eu beijo, bom, eu mato o Justin Bieber, pode ser? Bom, graças a Deus a gente não vai brigar. Ficou pra gente. A gente pode ir juntos pro Carnaval de Salvador, é isso? Dá pra não me dizer? Se o Justin vier pra cá, ok. Quem mais? George, qual você beija e qual você casa? O George Clooney ou o Brad Pitt? Qual que é mais seu tipo pra você casar? O George Clooney ou o Brad? Na verdade, meu estilo é outro, mas tudo bem. Eu vou entrar na brincadeira, nas regras, ok? Eu acho que eu casaria com o George Clooney e vejo a gente e o Brad Pitt. Eu vou entrar na brincadeira, escrito porque eu posso entrar na brincadeira. Eu vou entrar na brincadeira, e você me responde. Eu vou entrar na brincadeira, senキas que euTA me border, Eu vou entrar na brincadeira, eu vou entrar na brincadeira, ósea para tratar aqui. Uau!